Amiga, tá boa gata? Meu amor, eu tô aqui hoje pra te ajudar a conseguir resolver o problema dessa queda absurda que tá o seu cabelo. Pra você amiga que tá precisando de uma dica, de um suplemento que funcione, continua assistindo esse vídeo porque sim, eu vou te contar tudo sobre o Pantogar, que é o suplemento que eu descobri alguns anos atrás e que eu não fico mais sem. Ele deixa o meu cabelo brilhante, forte, diminui a queda e ajuda no crescimento como nenhum outro. Então se você, meu amor, ficou interessada, já deixa like pra mim então, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pro YouTube se avisar toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, combinado? Amiga, a caixinha dele é essa aqui ó, tá escrita essa tarjinha aqui vermelha falando que é venda sobre prescrição médica, mas não, não é porque eu compro sem prescrição médica, tá bom? Qualquer farmácia. O Pantogar é um suplemento de queratina, cistina e associações. Contém 90 cápsulas, tá vendo? E isso aqui resolveu o meu problema de queda capilar. Teve uma época que o meu cabelo tava caindo demais, gente. Tava caindo tipo muito, tipo mexa, sabe? Eu fiquei muito assustada. Fui eu pesquisar na internet, né? Fiquei louca, nunca tinha ouvido falar de Pantogar até então. Botei fé e falei, vai ser isso aqui que vai resolver minha vida. E foi, gente. Eu já consegui com desconto, ou seja, sempre existiu o Pantogar com desconto, mas ninguém te conta, não é mesmo? Então a Tchabu resolve pra você, tá, meu amor? Confia em mim. Eu vou te contar uma forma de você conseguir este suplemento com desconto. Então fica até o final desse vídeo, tá? Voltando, ele contém muita queratina, cistina e outras associações. São complementos que fortalecem o seu cabelo. E aí o que acontece? O cabelo fortalecido, ele vai crescer muito mais, né? Isso aqui são comprimidos, eu vou te mostrar. Ele vem comprimidos assim. O que que é o Pantogar? O Pantogar é um suplemento que você pode tomar pra ajudar no crescimento, fortalecimento, pra aquele cabelinho que tá precisando de ajuda, pra aquele cabelinho que você já tentou de tudo pra fazer ele crescer e você não conseguiu, ou que o seu cabelo tá caindo muito, ou que tá muito fraco, tá? Ele resolve isso pra você. Tanto no cabelo quanto nas unhas, tá? Porque tudo é feito de queratina, cê sabe, né? Você toma 3 meses, Pantogar, 3 cápsulas ao dia. Depois, no segundo mês, você vai tomar 2 cápsulas ao dia. E no terceiro mês, você vai tomar só 1 cápsula ao dia. O certo é isso, tá, amiga? Mas, eu não fiz assim. Eu tomava 2 cápsulas ao dia, no primeiro e no segundo mês, durante as refeições, né? Eu tomava no café da manhã e no almoço. E no terceiro mês, eu tomava só 1 cápsula por dia. Por quê? Ele não tem aquele custo-benefício maravilhoso, entende? Então, o que eu tomei sempre foi esse mesmo, do laboratório Biolab, tá? E tem também o danado do Pantogar manipulado, que é bem mais barato. Porém, eu nunca usei e eu não sei te falar se realmente funciona, tá? Voltando, né? Gente, no primeiro mês, eu já vi um resultado, assim, fantástico. Sério, miga. Eu não tô mentindo. Eu não tô sendo pago pelo Pantogar. Vamos lá, Pantogar, tô aqui. Eu vi o crescimento do meu cabelo, assim, ó. Entende? Tomei durante 3 meses, parei 3 meses e fiz o uso novamente. Tem um pequeno detalhe. Ele não resolve questão de alopécia e também não resolve calvície, tá bom? Tem que ir no médico, procurar outra forma de medicação, suplementação. Aí, o médico que vai te falar, tá bem? Agora, vamos pra parte que você mais quer saber, né, bicha? Ai, meu Deus do céu. Quanto que vai ficar isso, gente? Respira, tá bom? Miga, eu comprei o Pantogar no final do ano passado e ele tava custando 190 reais, tá? A caixinha com 90 cartas. Sim, miga, é um precinho salgado, né? Mas resolve, não adianta, um tônico ali, uma vitamina daqui que não resolve, sabe? Pelo menos pra mim foi o que resolveu. Então, esse valor de 190 reais é o valor pra quem não conhece esse desconto mágo. Porque você consegue comprar ele com desconto do laboratório. O que que eu fiz? A primeira vez que eu fui na farmácia pra adquirir o danado Pantogar, falei assim, olha, tem um desconto, né, do Pantogar, você pode cadastrar pra mim, por favor? O farmacêutico foi lá, cadastrou meu CPF no laboratório, onde que eles conseguem esse desconto. De 190 reais, ele caiu pra 147 reais. Pra mim, esse valor de desconto valeu muito a pena. E divide em três vezes sem juros. Aonde que eu comprei foi na Drogazil, viu? Então, é uma suplementação, viu, miga? Ela ajuda demais, mas você tem que fazer sua parte também, né? Vamos lá, cuidar da alimentação, tomar bastante água, tá bom? Querida, foi esse o vídeo, meu amor. Espero muito que tenha ajudado alguma de vocês. Qualquer dúvida que você tiver, meu amor, tô à disposição. Vem aqui nos comentários que eu converso com você. Tiro todas as suas dúvidas. Tiro todas as suas dúvidas, tá bem? Esqueceu lá no comecinho do vídeo? Ainda dá tempo, deixa o seu like pra mim. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tá precisando de uma dica, que sempre te pergunta, ah, o que eu posso fazer pro meu cabelo crescer? Que eu tenho certeza que ela vai amar, tá bom? Então é isso, meu amor. A Tchabu tá indo embora, mas a Tchabu volta, combinado? Então tá, um beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá, tchau.